Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokaay. O vídeo de hoje é um tutorial de escrita. Eu já fiz um tutorial anteriormente que era o tutorial de Haikai pra, enfim, trabalhar conjuntamente, né? Um processo de background, onde eu escrevo e vocês podem ver, né? O processo criativo e de vazão. Só que o vídeo de hoje é mais sobre uma coisa mais teórica. Embora todos os outros vídeos do canal que eu trabalhei fossem OCPs, que são a parte de construção de visão de mundo, de construção intelectual, pra você ter uma estrutura psicológica, uma estrutura de, enfim, de entendimento das coisas, pra que você possa criar e dar vazão criativa através da sua constituição de reflexão sobre o mundo. Ou seja, uma coisa um tanto quanto mais instrumentalizar-se, né? De se tornar o seu próprio livro, o seu próprio livro de esboços, de rascunho, pra que através desse livro de rascunho e de esboço você possa se expressar de uma maneira, enfim, diversa, né? Bem particular, mas diversa. Então, as OCPs, elas acabam sendo um pouco mais instrumentais no sentido de teóricas mesmo, né? E as tuturais de escrita, eles têm a tendência a ser mais práticos pra você observar e, enfim, ver o processo. E esse tutorial de escrita, ele é um tutorial também teórico, no sentido de que eu vou falar o que é ser escritor, no sentido mais objetivo, no sentido mais objetivo. Temos muitos cursos de escrita criativa, muitas definições do que é um escritor, muitas teorias do que significa ser um escritor em prática, né? Enfim, modos de elaborar o que significa viver como escritor ou o que significa agir como escritor. E eu tenho uma teoria, uma resposta pessoal, eu vou expressá-la aqui nesse tutorial. Esse tutorial é só teórico, infelizmente. E os próximos vão ser mais práticos. Mas a carreira de escritor, e esse é o ponto, ser escritor é escrever, ser escritor é se expressar. A qualidade não é você que define, não é você que estrutura, não é você que materializa, não é você que gere. Você é uma pessoa se expressando no mundo. A arte da escrita, ela tem a regra de ser uma arte da escrita, de ser uma, enfim, de ser dado só a partir da expressão linguística na parte de escrever, né? De agir através da expressão em um word ou em papel onde você escreve um arte desse jeito. Se você não escrever, mas se for um orador, se for um contador de histórias, você vira um bardo, alguma coisa assim, moda, né? Você é um contador de histórias. Se você escrever essas histórias no papel, você é um escritor. Se você escrever de maneira poética, ela ganha o rótulo de poesia. Se você escrever de maneira de conto, ela ganha o rótulo de conto. Se for uma, sei lá, se ela ganhar o formato de um romance, ela vira um romance. E se ela tiver mais viés de ficção, ela vira ficção. Ou vira, sei lá, fantasia. Ou romance romântico. Essa é a pegada. Ou se for muito do campo filosófico-teórico, ela vira filosofia. Se ela for do campo científico de estrutura acadêmica, ela vira uma pesquisa. Então você escreve. Você é um escritor que ganha um rótulo sobre o conteúdo sobre o que você escreve. Quando você escreve-se em crítica alguma, é como se você abrisse uma trilha no meio da floresta. E a partir do momento que você é lido, essa trilha vai ganhando reconhecimento. Esse reconhecimento vai dignificando você como um escritor. E ela vai virando uma estrada. Essa estrada só se dá a partir da correlação e interlocução com o leitor. Você não pode ser um escritor por si mesmo. Você tem que ser um escritor a partir da linguagem sendo comunicada. Então você vai precisar de um interlocutor. Esse interlocutor vai ser aquele que vai aceitar e vai justificar. E vai abraçar a sua expressão. Se ele abraçar a sua expressão de maneira, tipo, ele te ler mesmo. Literalmente te ler e falar, legal, gostei. Você se torna um escritor. Se essas coisas aconteciam há muito tempo atrás, na origem da escrita e foram sendo abraçadas, elas vão se tornando normatividades. Vão se tornando estradas. E essas estradas vão sendo, digamos, incentivadas. Vão sendo sugeridas para que a gente siga os mesmos percursos. E seguir o mesmo percurso, estabelecer a regra da realidade, estabelecer a normatividade do que significa ser um escritor. Então, o primeiro escritor é o que definiu a primeira regra, é o que definiu a primeira trilha. Essa trilha foi sendo sedimentada, se tornou uma estrada. Dessa estrada, em vez de um centímetro, foi tendo vários metros e vários quilômetros. E se tornou uma grande avenida. E todo mundo meio que percorre essa avenida como se essa fosse o modo adequado de ser escritor. E tem outras inúmeras regras que foram sendo abraçadas e sendo acopladas nessa estrada. Por exemplo, o que você tem que ler muito. Entre outras coisas, que são coisas questionáveis. A primeira regra do escritor e a essência do escritor não é ler. A primeira e a essência do escritor é simplesmente se expressar. De acordo com a linguagem, mais ou menos, que você sabe se expressar. Se você é periférico, você se expressa como você se expressa. Se você é velho, de uma outra geração, se você é analfabeto ou semianalfabeto, você vai se expressar do jeito que você se expressa. E se você conseguir pôr uma poesia, um conto na realidade, essa coisa, por mais que não siga as regras normativas, se estiver ali mais ou menos artisticamente funcional, ou seja, você conseguir se comunicar minimamente, e essa comunicação atingiu o interlocutor, você está sendo escritor. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. A qualidade e todos os outros apetrechos que você tem, são apetrechos sociais. Você se expressou, você é escritor. A qualidade não existe. A qualidade, a justificativa, todas as outras ditames da sociedade são secundários. Eles engrandecem a sua escrita no processo quando você se é ao cultura, se você se imerge, é imerso dentro do berço cultural, e a partir disso você começa a reproduzir as normas culturais vigentes. Ou seja, escrever de tal e tal modo, expressar de tal e tal modo. E acaba, sim, sendo domesticado dentro do sistema, que faz parte. Mas, mesmo que você não seja domesticado, mesmo que você não seja aceito, mesmo que você não seja publicado, se você quiser se expressar, e se você guardar isso na gaveta, se você, enfim, for um poeta, ou um contista, ou alguém quebra a regra e se comunica de maneira mais ou menos compreensível, entendeu? Que você consiga ser lido. Porque você precisa estar num laço de linguagem onde você consiga ser entendido. Se você for entendido pelo semelhante, você é um escritor. Ponto final. Ah, mas tem que ler muito, não sei o que lá. Não, cara. Nada garante que se você ler todos os clássicos, você se torna um escritor. Ou mesmo que você se torne um escritor, nada garante que você vá ser aceito, ou tenha a qualidade que esses clássicos expressaram. Porque você, você e os clássicos, são os clássicos, entendeu? E você não vai reproduzir uma coisa. Você não vai copiar e colar. Você não vai ser o próximo Dostoiévski. Você não vai ser o próximo Machado. Você vai ser você, entendeu? E você se expressa conforme tudo aquilo que você adquiriu no seu contexto. Você transborda tudo aquilo que você adquiriu na sua vivência. E tudo bem. Se você ler mangá, você pode transbordar uma linguagem um pouco mais voltada para esse nicho. Se você ler jornal, você pode ter uma tendência a se expressar de maneira que siga certas regras de expressão que o jornal se expressa, que o jornalismo usa. Ou se você não tem nenhuma regra, não tem nenhum lastro, você pode acabar criando a sua própria regra, o seu próprio lastro, usando a linguagem mínima, que é a linguagem verbal, que é a linguagem de comunicação, que é a linguagem que você expressa no dia a dia, no cotidiano. Essência de escrita é isso. Agora, ser aceito pelo meio é outra coisa. É uma coisa completamente diversa. Porque as pessoas vão ter todo um arcabouço de critério já instituído socialmente que vai ou não dar, enfim, justificar se você é ou não aceito como um profissional da escrita. Mas esse é o ponto. Você vai ser escritor se você se expressar. E eu vou, nos decorrer dos tutoriais, me expressar. Se eu vou ser ser escritor ou não, vai de quem me aceitar. O ponto é esse. Se eu vou ler ou não inúmeros livros para ser escritor, não. Eu não vou ler. Eu não sou o tipo de cara que, ah, eu preciso ler constantemente. Não, eu vou me expressar do meu jeito, do meu domínio de linguagem, e eu vou transbordar aquilo que eu li ou aquilo que eu adquiri no decorrer da minha vida. E, de fato, eu li muita coisa. Eu tenho já um berço cultural estabelecido. Eu já me formei na faculdade. Então, quer queira, quer não, eu tenho um monte de mecanismos, de ferramentas que eu vou reutilizar na minha expressão. Entendeu? E cada um vai ter essa particularidade da sua vivência para se expressar de maneira muito particular mesmo e de maneira muito única. Não tem como não ser única, porque você é um ser único e você viveu de maneira única e você adquiriu coisas únicas. E ao ler livros que eu li e você leu o mesmo livro, cada um vai ter um percurso, cada um vai ter uma consequência adversa e única em relação à sua leitura. E quando você for se expressar, inspirado, ou seja, transbordar aquilo que você já adquiriu com o berço cultural. Não tem como, entendeu? Vai ter uma certa sincronia e uma norma ali onde as pessoas vão se entender. Ou seja, você escrever e eu escrever vai ter sim um lastro ali de mínimo de compreensão, de mínimo de linguagem. E é isso, entendeu? A qualidade, o modo, assim, varia muito. Tem muita pressão e muita normatividade? Tem. Faz parte. Não tem como fugir disso. Mas é essa a ideia, entendeu? Não tem como... Você vai criar sua trilha no meio da floresta, Essa trilha vai ou não se aceita. E se você não quiser andar no meio da floresta, você pode pegar uma estrada já aberta, uma estrada já concretada, consolidada, e seguir as mesmas regras, os mesmos meios, e até mesmo cobrar as mesmas regras e as mesmas estruturas, as mesmas... Enfim, as mesmas expressões já comumente aceitas, entendeu? O que é socialmente dito como carreira de escritor. Então, primeira coisa, pra você ser escritor, você precisa se expressar. Pra se expressar, você precisa escrever. No sentido de manifestar a sua linguagem de maneira escrita. Se você manifestar de maneira verbal, você vai ser um contador de histórias. Se você manifestar de maneira escrita, você vai ser um escritor. Se você manifestar constantemente, você vai ser um escritor constante. Se você manifestar pontualmente, mesmo que seja uma página, um parágrafo, você vai ser um escritor não constante, mas também é um escritor. A quantidade de coisa que você escreve é detalhe, entendeu? Não é porque você escreveu uma página que você não é escritor. Você é escritor. Se você escreveu mil páginas, um milhão de páginas, você também é escritor. Entendeu? O ponto é, você vai ser um escritor Lido, se essa coisa você lida Se uma página for lida por um milhão De pessoas, e aquele escritor que escreveu Um milhão de páginas, você lida por duas, três pessoas Quem é mais escritor, entendeu? É complicado, você pode ter uma frase de efeito Entendeu? Você escreveu essa frase de efeito Ela virou uma espécie de Aforisma Entendeu? Um poema, talvez Se for lido por todo mundo Você é um poeta Ponto, o rótulo encaixa, não importa se você só escreveu isso Na sua vida, entendeu? Pode ser lido por um bilhão de pessoas Olha o paradigma, uma frase lida por um bilhão de pessoas E a pessoa só escreveu uma frase, ela é ou não escritor? Ela escreveu a frase, não escreveu Então por que ela não é escritor? Bizarro, né? E muitas pessoas que podem ter Escrevido muitas coisas, guardaram na biblioteca E nunca se lido, e essa coisa ser comida por traça Ser naufragado por uma enchente Ser pegar fogo, entendeu? E o cara não é escritor simplesmente porque Ele não foi materializado na sociedade Ele era escritor para si mesmo Ele era escritor de acordo com a relação dele com a sociedade Porque ele estava inserido na sociedade Estava reproduzindo ela de maneira fictícia No papel, entendeu? Mas não foi lido, entendeu? Olha o paradigma, entendeu? É essa, é complexo, é isso, entendeu? Se você pegar e ser lido E for aceito E se não for aceito, você continua sendo escritor Você pode ser semianalfabeto Ou mesmo analfabeto e escrever Não importa se você é gramatical Você é escritor, entendeu? Você está sendo lido Agora, ser julgado é outro esquema É outro esquema Ser critério de 0 a 10 De dar número para você De dar qualidade para você é outro esquema Você pode se dar qualidades Você pode se dar, enfim, N critérios Para você se julgar como bom ou ruim É uma coisa Esses critérios vão entrar em conflito Com inúmeros outros critérios De inúmeras outras pessoas A grande maioria dessas pessoas Andam nessas estradas Nessas grandes rodovias Já consolidadas Entendeu? Elas usam isso como material de referência Para analisar a realidade Elas não vão analisar direito Porque você é uma trilha No meio do mato, entendeu? E você vai ter Vai ser agredido e repudiado Vai ser excluído Segregado Porque você não está De acordo com a norma vigente Isso faz parte Então você vai ter que entender A sua posição no meio Para o quanto você anda Nessa autoestrada Nessas estradas já consolidadas O quanto você expressa De maneira original E eu estou num conflito disso Há anos Eu faço esse meio termo Entendeu? Porque eu me expresso Na linguagem Que as pessoas conseguem ler Mas eu me expresso Com contos e histórias Que são fora um pouco do comum Talvez, eu não sei Porque eu também não li Tudo que foi escrito no mundo Talvez eu esteja fazendo Mais do mesmo Nunca dá para saber Mas eu penso Pelo menos Da minha experiência pessoal Que eu não costumo ler Esse tipo de coisa Então para mim É um pouco fora da caixa É um pouco fora da curva Se é ou não Tanto faz Não dá para saber É uma afirmação Completamente De ponto de vista Minha Mas de um modo ou de outro Se você quer ser escritor A única coisa Que você tem que fazer É escrever Se você quer ser um escritor Com uma constância de escrita Você tem que escrever constantemente Se você quer ser um escritor lido Você é um escritor Que tem que tentar propagar Aquilo que você escreve Se você vai fracassar Ou não nisso Já é outro esquema Eu fracasso miseravelmente Eu sou um escritor não lido Eu sou um cara Que escreve para a parede E para si mesmo Eu sou o cara Que está pondo as coisas no porão E se pegar fogo já era É isso E não existe Não sou lido Eu não existo como escritor Eu estou falando para meia dúzia de pessoas Por enquanto Talvez um dia no futuro Ah mil pessoas ouçam Enfim Não sei Mas de um modo ou de outro Eu sou escritor E a arte da escrita Nada mais é do que você se expressar Se você quer se expressar Eu vou ensinar no decorrer dos tutoriais Ou ensinar no sentido de Me expressar E vocês podem ver E vocês podem tentar fazer também É como uma trilha na floresta Entendeu? É uma trilha na floresta Aprender a se expressar Aprender a se expressar E querer se expressar De maneira literária Ou seja Se expressar escrevendo Ah mas Eu não li Eu não sou um grande leitor Não interessa Eu sou um grande leitor Ah mas eu escrevo errado Não interessa se você escreve errado Você tem que escrever Ponto final Se você vai ser aceito É outro esquema Se você vai conseguir Atingir os graus mínimos Que é a norma mínima estética Para ser aceito É outro esquema Se a sociedade vai te aceitar ou não É outro esquema Agora Se você quer ser aceito Então você vai ter que seguir Certas regras gramaticais Certas estruturas de expressão Que sejam compreensíveis E mais afáveis Para que as pessoas Não te repudiem Ponto Para que você seja Esteja dentro da normatividade Do sistema E a maioria das pessoas Tem que fazer isso Eu faço isso Não tem como escrever De maneira Enfim Não compreensível Embora eu consiga Ser incompreensível Eu até mostro Para você Qualquer tutorial Eu consigo ser Absolutamente incompreensível Mas dá Entendeu O ponto central é Você quer se expressar Você vai ter que entender O como você quer se expressar O que você quer materializar No mundo O que você quer contar Qual história que você quer contar O como você quer contar Qual rótulo você quer colocar Nessa história Se quer ser uma Uma história que é contada Através de versos Ou seja, um poema Se é um rótulo que é um conto Se é um rótulo que é um romance Se é um, sei lá Um Tem um nome, né Crônica N outras coisas Que a gente pode dar rótulos É literatura É expressão E é vida É vida sendo Desenvolvida Na sua imaginação E a sua imaginação Sendo colocada em palavras Isso é escrever Ponto Entendeu Ah, mas Eu não sou aceito Não interessa A sociedade pode te negar A sociedade pode falar O que quiser Você pode ser Limado Completamente aniquilado Até mesmo assassinado Literalmente Ou metaforicamente Do mundo Não interessa Você pertence A sua existência Pertence A sua potência Pertence A existência Ou seja Você é pleno Como você é Você não fez nada De errado Você está se expressando E é isso Você pode falar As palavras Que você quiser falar Sejam elas Comumente Apreendidas Adequadamente Apreendidas No decorrer Da sua evidência Ou seja No decorrer Da sua interação Com os semelhantes Ou você pode Criar as suas palavras Normal E depois você pode Até ensinar Para os outros E os outros Começarem a falar A sua linguagem Isso também é escrita Criar linguagem Entendeu Não significa Não ficar Preso Atado A linguagem Corriqueira Mas criar A sua própria linguagem E dar um dicionário Para transmitir Essa linguagem E ser transcrita Ou seja Ser traduzida Essa linguagem E você pode escrever Um livro Numa linguagem Completamente original E ser absurdamente Excêntrico Se você quiser Entendeu Mesmo que ele não seja aceito Mesmo que ele seja Linchado Pelo mundo Às vezes acontece Mas de um modo ou de outro Ler Não te garante Não adianta Se você vai ler Você simplesmente Vai entrar Na autoestrada Se você Quiser se expressar Como todo mundo Já se expressou Conseguir as mesmas regras Que todo mundo Já seguiu Você vai entrar Na autoestrada Vai entrar No que está consolidado E nas regras E você pode até Querer que todo mundo Siga essa mesma estrada E agredir um ao outro Ou outros escritores Porque eles se expressam De maneira diversa Porque eles são trilhas Na floresta Entendeu Você pode agredir Um ao outro Também Faz parte Mas o ponto central Desse debate é Se você quer ser um escritor Você só tem que escrever E é isso E é isso Que você faz E você é escritor Ponto É essencialmente Um escritor É essencialmente Um humano Se expressando Entendeu O que é Como foi A crítica Em volta disso Se vai ser Ou não aceito Se vai ser Se você vai ter Ou não pressões Inúmeras pressões Para mudar de rumo Para se expressar De um ou outro modo Para pôr um acento Para pôr uma vírgula Ou para escrever A palavra corretamente Sim Você vai ter Você vai ter Todo mundo tem É assim que funciona O mundo A gente é Adestrado A fazer as mesmas coisas E é adestrado A seguir A normatividade É isso Entendeu Não tem como fugir disso Mas você ainda pode Ser você mesmo E você pode Ser um anarquista Do caralho E falar Foda-se tudo isso Eu ponho a vírgula Onde eu quiser Eu escrevo como eu quiser Se você for entendido Você pode escrever Com símbolos bizarros Que eles fazem Nessas piadinhas de internet Não você escreve Com letras e números E é compreendido Isso é poesia abstrata Entendeu Isso é expressão Isso é arte também Entendeu Isso é uma arte inovadora Que quebrou a regra Saiu do paradigma Saiu da estrada comum E foi pra Abrir trilha no mato Como eu tô falando Abrir trilha na floresta E essa é legal Isso é legal Entendeu Porque isso cria inúmeros Modos de expressão Infinitos modos de expressão Aí se você quer fazer Um curso de escrita criativa Eu vou dar um curso de escrita criativa Gratuito Que é a minha escrita Em processo Ou seja Escrita criativa Nada mais é do que escrever Não existe essa de Ah é crochê Ah é melhor ou pior É escrever Você quer escrever Você escreve Do jeito que você quiser Entendeu E é isso Aí Mas eu quero ser um grande Eu quero ser lido Enfim As pessoas vão não aceitar Se você quer ser lido Provavelmente você vai ter que Entrar na outra estrada E escrever como todo mundo escreve Seguir as mesmas regras Se expressar do mesmo modo Como todo mundo expressa Pra que ninguém Chame você de louco Entendeu Então você vai ser abraçado Então Se você quer ser um escritor No sentido padrãozinho Que é o que todo mundo A grande maioria 99% das pessoas fazem Você pode Então o que você vai ter que fazer É Expressar Um português correto E se expressar O máximo possível Segundo as normas Dos outros livros Ou seja Aí sim você vai ter que ler muito Pra você encontrar O seu caminho Dentro dessa leitura O seu caminho único Ou seja Onde você vai seguir Esse mesmo Ou como você vai seguir Esse mesmo percurso Que é um percurso Já solidado Consolidado E sólido Ou já estruturado Então você segue ele Mas se você não quiser Seguir esse percurso E você vai bater De frente com inúmeras coisas Mas de um modo ou de outro A grande maioria das pessoas Querem seguir esse percurso Então eu também Não que eu Não queira Eu faço duas coisas Eu faço bem bolado Onde eu sigo O percurso do meu jeito Entendeu? Então eu vou tentar Fazer esses tutoriais Pra mostrar como eu faço Esse percurso do meu jeito Vocês também podem Muitas vezes a gente Tá tentando ser original Mas a estrada já alcançou a gente A gente pensa que a gente é trilha Mas a gente já tá dentro da estrada Ou seja A gente é arrogante Às vezes E pensa Ah, tô fazendo algo muito diferente Mas não Você tá fazendo algo normal Acontece Eu faço isso Muitas das coisas que eu faço Acabam sendo bem normais Como eu falei Eu não tenho abrangência do todo Então eu posso estar dentro da outra estrada Sem nem saber E às vezes querer sair É simplesmente Andar em círculos Entendeu? É ir pra uma Ir pra uma Dar seta pro lado E andar um pouquinho mais pro lado Mas ainda tá dentro da estrada Também tem isso Então em geral é isso Então Tudo que falarem pra você De escrita criativa De que você precisa aprender A desenvolver Não, cara A sua escrita como ler Ela é perfeita Tem que entender isso Se ela é aceita ou não O problema não é seu O problema é da estrutura De bilhões de anos da humanidade Que só aceita a cor Do jeito que eles enxergam E foda-se o resto Só enxerga o que quer enxergar Só entende de realidade Aquilo que pensa que é realidade E só entende como quer entender O que a gente faz como sociedade Mas escrita criativa Nada mais é do que se expressar Como você quer se expressar E contar a história que você quer contar Eu posso repudiar a sua história Eu posso olhar e falar Não gostei Porque dane-se O que eu achei Minha opinião que se foda Porque você está se expressando E você está contando Aquilo que você quer contar E como você quer contar E se você quer inovar Na ser criativa E sair da caixinha Daquilo que você vê constantemente Ou seja Dos clichês E de inúmeros clichês E das inúmeras rotinas Que tem na expressão humana De roteiro E de escrita Sim Você pode sair da caixinha E é um grande percurso É difícil pra caramba E sim Você vai sofrer bastante Porque sair da caixinha E sair da zona de conforto É pedir pra levar porrada É pedir pra ser excluído É pedir pra ser segmentado Ou seja Uma expressão muito diferenciada E estranha E eu conheço pessoas Que tem expressões Muito mais diferenciadas Do que a minha Eu sou muito normalzinho Comparado com essas pessoas E essas pessoas Podem ser aceitas Mais do que eu Enfim É muito caótico É muito aleatório Se você vai ou não Se é aceito E depende muito Da empatia do humano Da empatia do seu interlocutor E se interlocutor Tiver carisma Ele faz as pessoas Te aceitarem Então Uma pessoa que seja Que te lê E te aceitar E fazer um marketing De você Faz todo mundo te aceitar Mesmo que você seja Extremamente excêntrico E extremamente fora da curva E a grande maioria Dos grandes escritores Foram assim Porque eles literalmente Estavam buscando a expressão E buscar a expressão É andar no meio do mato Eles podiam ser Grandes leitores Ou não grandes leitores Tanto faz Tem grandes poetas Que não lêem direito Que são praticamente Analfabetos Que não tem acesso A cultura Porque a cultura é elitista A cultura é excludente Entendeu? Então a cultura no sentido De patamar Intelectual Que tem um preço E que te joga Para a periferia Não dá para ser Um grande escritor Se você não consegue ser Educado no sentido Clichezinho De estar dentro Do sistema de educação Entendeu? E não tem esforço Que você faça Que vá fazer Que te Enfim O percurso tem muitos obstáculos E por mais que você Esforço Às vezes você não vai conseguir Chegar onde eles chegam Porque eles têm Todas as facilidades É muito mais fácil Ser um escritor branco Rico Plácio média Com estrutura familiar Boa Do que ser um escritor Fudido Que mal sabe As regras gramáticas Aliás Essas regras são bem dispensáveis Você pode usar As suas próprias regras E se você tiver E se você tiver Uma pessoa que te abraça Ela vai revisar Para você E vai normativizar Entendeu? Quadronizar Você não escreve sozinho Você escreve por si mesmo Mas você escreve Para o leitor Se o leitor É o seu revisor Ele vai lá e adequa Ele vê o conteúdo A espinha dorsal Ele vê o esqueleto Da obra Ele fala Ah, vou trabalhar isso E ele faz A obra É um escritor Uma escrita coletiva Você não escreve sozinho Você escreve Com uma linguagem Que é transmitida A inúmeras gerações Entendeu? Nada te pertence Incluindo a sua expressão A sua expressão Ela vai dar vazão Para a interlocução E a interlocução Vai ou não Regar isso Ou seja Se você pegar um revisor Ele revisa Para você o texto E um texto Que pode ser uma bosta No sentido gramatical Pode ser lindo No sentido de conteúdo Entendeu? Então você tem que se expressar E você se expressar Alguém vai lá e revisa Para você E você escreve coletivamente Não tem que escrever sozinho A pessoa que revisa Para você também É escritor Ela vai co-escrever Cooperar na escrita É uma escrita cooperativa Onde você dá A sua visão criativa E ela dá a visão normativa Que é a visão das regras Então você não precisa ser perfeito Você está Que nem o maldito Do Luffy Do One Piece Ele é só o capitão Ele não é o cozinheiro Ele não é o navegador Ele não é o atirador Ele não é o espadachim Ele não é o marceneiro Ele não é o músico Ele não é o médico Ele não é nada Ele é só o capitão Ele tem uma função Se você é escritor Você é escritor A interlocução Vai dar o rótulo Que você vai ter Entendeu? Se a interlocução É a normatividade gramatical Ela que dê a normatividade gramatical Se você além de capitão Também há um pouco Normatividade gramatical Então escreve de acordo com as regras Se você sente bem assim Tudo bem Você não tem que ser porra louca Escrever do jeito que você quiser Se o jeito que você quiser escrever É o jeito gramatical Tá tudo bem também É o jeito adequado É o jeito da autoestrada Tá tudo bem também Esse é o ponto Mas você é um membro Dentro da sociedade E a sociedade é composta Por infinitas pessoas Com infinitas funções Então sim Você quer se expressar como escritor Você só tem que se expressar como escritor Se aquilo que você escreve É aceito ou não Aí não é problema seu Entendeu? Você pode escrever o que você quiser Se você vai ser aniquilado Se somente por causa disso Às vezes sim É complicado Porque você tem que tomar um cuidado Do que as pessoas te matam Se você for racista Se você for xenófobo Se você... Se for... Por ajudar o Hitler no livro às vezes Entendeu? É um livro É ficção Mas se as pessoas quiserem trazer aquilo Com o plano da realidade E julgar você Como se aquilo fosse real E destruir você Porque elas consideram Que você é aquilo que você escreveu Elas podem fazer aquilo E elas podem te fuder Te aniquilar Enfim Elas fazem isso Agora Se as pessoas tiverem o mínimo de bom senso E se sacarem que aquilo dele é ficção Que é expressão Que é criatividade Que é imaginação Se elas tiverem esse bom senso Elas vão te aceitar E elas vão abraçar E elas vão falar Nossa, que livro foda Que personagem desgraçado Eu tô vendo Hitler no livro Entendeu? Entendeu? É a mesma coisa que Pegar J.K. Rowling Ou o Tolkien E falar Cara, esse vilão aqui É um filho da puta E você é um filho da puta Porque o seu vilão é um filho da puta Entendeu? Voldemort é um desgraçado Eu odeio você Faz sentido? Não Entendeu? E mata completamente a expressão Aliás Ah, ou você pode chegar e falar Que ela é a melhor pessoa do mundo Simplesmente porque O Harry é legal Que também não faz o mínimo sentido É a mesma coisa Mas essa é a ideia É um vídeo longo É um vídeo pra entender A si mesmo Como escritor E entender o mundo Ao seu redor E pra refletir A sua expressão E pra entender Que não é As regras não Não definem você Como escritor Não importa Se você não escreve muito E não importa Se você não lê muito O que importa É se você se expressa Se você se expressa De maneira A escrever alguma coisa Ou a pôr alguma coisa No papel Ou no Word Ou pôr palavras Materializar palavras Mesmo erradas Entendeu? Você já é escritor O seu filho de 4 anos Aprendeu a escrever Ele é um escritor Você Tá copiando Matéria da lousa Você é um escritor Você tá fazendo uma Tem um nome pra isso Você é copista Entendeu? E é um escritor Só que ele é um escritor Que copia Se você é um escritor de ficção Você faz mundos No universo Se você faz roteiro Você é um escritor Se você faz poesia Você é um escritor Você é um poeta Mas é um escritor Entendeu o negócio? O negócio é simples É muito simples Aí Dei um monte de complicação Vamos fazer curso? O curso não vai te tornar Um melhor escritor Ou pior escritor Ele só vai te dar Novas ferramentas Pra que você se sinta melhor E mais confiante Pra ter uma expressão diferenciada Ou uma expressão mais padrão Pra você expressar Aquilo que você quer expressar De acordo com as regras Mas você não precisa Embora precise No sentido social De que a sociedade exige Mas ela não pode exigir Ao extremo Ou seja Depende se a sociedade Vai te aceitar ou não Se você vai encontrar Pessoas que nem eu Que vão te aceitar Eu aceito Então É expressão diversas E eu me expresso De maneira completamente paótica Quando eu quero Como eu falei O ponto central é Se você vai Quanto você vai ter que Abrir mão de si mesmo Da sua expressão Pra ser aceito E ao mesmo tempo Quanto você pode A partir das regras Transformar as regras Ou seja Sabendo as regras E por dentro do percurso E por dentro da estrada E quebrar o concreto Fazer um túnel Furar o chão Entendeu Fazer uma elevação Fazer um elevado Não sei Fazer uma diferenciação Dentro da norma E essa é a pegada Se você quer fazer um curso Faça o curso Esse curso vai te ensinar Um padrãozinho E a partir disso Você usa Pra expandir as fronteiras Ou mesmo Pra fazer novas trilhas Novas florestas Entendeu Essa é a pegada Você não vai repudiar Quem segue as normas E você não vai repudiar Quem não segue as normas Essa é uma pegada Mais neutra E você sendo mais justo Você não pode fazer isso Que não é legal mesmo Mas você também não pode falar Que aqueles que são Um pouco criativos No sentido de que Estão seguindo todas as normas Ou que estão escrevendo Do jeito deles Enfim Aí vai ter as putarias De sociedade Onde você também Faz parte da normatividade Onde você também Cobra e obriga as pessoas A fazerem certas coisas No campo da expressão Que é absurdo Mas a gente faz E eu tô tentando limar isso em mim Agora Nem todo mundo quer limar Então você sim Você pode falar Que a pessoa tá errada Porque você quer defender uma regra Você quer defender a expressão adequada Você chega e fala pra pessoa Não, você tá escrevendo errado Ou que você falou é clichê Ou que você escreveu é ruim Ou não entendi O que você quer dizer aqui Porque você tem que escrever De um outro modo Para que eu entenda Como se a escrita Tivesse que ser coerente Entendeu Como se as coisas Fossem coerentes de origem Assim Não As palavras só fazem coerência Porque a gente acha Que elas são coerentes Mas se a gente entender Uma outra língua Começa até de um chinês Falar com você Você vai entender alguma coisa Tem coerência Não tem coerência nenhuma Porque eu tô falando chinês Entendeu Ou sei lá Árabe Ou japonês Ou mesmo inglês Você não vai entender porra nenhuma Não tem coerência pra você Agora ele tá falando Com coerência interna Porque no universo O normativo dele Tem coerência Então a mesma coisa Uma pessoa que tá escrevendo Com uma coerência diferenciada Ela não tá errada Ela não é louca Ela só tá sendo Diferente Entendeu E se você não tiver A humanidade Chegar a falar Eu entendo que você é diferente E é a mesma coisa Que eu estiver falando com o chinês Eu não vou entender O que ele tá falando Mas ao decorrer do tempo A gente pode criar Uma terceira coisa Uma linguagem Onde ele me entenda E eu entendo a ele E é a mesma coisa Com o escritor Se o escritor não é compreensível Porque o texto Não tem coerência A gente pode construir Coerência coletivamente E ambos mudarem Se transformarem E num patamar terciário Ambos se comunicarem Que nada mais é Do que uma terceira língua Onde a coerência É construída coletivamente Como ela sempre foi Entendeu Sempre foi Tudo aquilo que a gente diz Que é coerente agora É uma construção Completamente efêmera Coletiva Tá entendendo Quem tá me ouvindo Quem tiver Eu não sei quem tá me ouvindo E provavelmente poucas pessoas Mas essa é a pegada Ser escritor É simplesmente Se expressar Tudo o resto É firula Antropocêntrica Normativa Social Estabelecida No decorrer das gerações E sim A gente vai ter que seguir Essas normatividades Porque a gente vai precisar Interagir um com o outro Então Vamos lá Entendeu Essa é só pra você Se purificar Entendeu É se purificar E a partir da purificação Aprender O seu desejo De expressão Você tem que entender Assim mesmo Pra você conseguir Se expressar E a partir disso Expressar do jeito Que você achava legal Escrever E ser um escritor De fato Na prática Enfim Se eu não aceito Pela sociedade Se eu não aceito Pela normatividade Criar ou não Uma nova estrada Uma nova trilha E se a trilha Ser ou não aceita Ou ser ou não Às vezes até Absorvida Pela trilha vigente E é isso Eu sei que se purificou Longo Desculpa Por ter ficado Longo Mas eu precisava Falar essas coisas São coisas importantes São reflexões importantes Pra que a gente Se purifique Das regras Pra que a gente Entenda as regras E pra gente Consiga utilizar As regras De maneira mais coerente Não que a gente Abandone Ou negue elas Mas que a gente Entenda as regras E as utilize De maneira mais Humana E digna Entendeu E sem preconceitos E sem pressões E sem N outras coisas Essa é a pegada E a partir disso Consiga de fato Ser um escritor Que Tanto faz Se é meia dúzia Se um milhão Se dez pessoas vão ler E se cinco vão gostar Se não vão gostar Faz parte Entendeu Muitas pessoas Que me leem Talvez achem Que é a grande Não é a grande coisa E tá tudo bem Tá tudo bem E alguns acham grandiosos Já é uma grande coisa Tá tudo bem também Se é grandiosos Ou não é a grande coisa Na verdade Não é nos dois Que é humano Humano não tem Como eu definir A verdade do mundo Mas é isso Até mais pessoas E realmente Desculpa por ser Me alongar E ficar Dando brainstorm E falando Aleatoriamente Sem parar Mas é isso